A Fazenda News, oferecimento Aurora Premium, churrasco com um toque a mais. A Fazenda News está na área para entregar a nossa análise do jogo, porque afinal de contas está aí mais um fim de semana rolando lá em Tapicerica da Serra. Vamos ver então o que essa pião usada está aprontando por lá? Ai, que tum, tum. Esse aqui é Débora. Deus, amiga, você arrasou, Débora. Foi rapidinho. Entra aí que o Lucas está louco para vir. Chega aí que o Lucas está cheio, louco para vir. Faz uma pasta de atúnio. Doce de leite. Deixa eu pegar. Agora é guerra. Deixa assim. Não, aí dá para ver, aí dá para ver. Não dá, não dá, não dá. Aqui não dá, não. Espera, espera. É isso? Mano, não veio biscoito, não. Não veio biscoito? Não veio biscoito? Ué. Ué, product, ó. O vazio. Olha o risquice aqui, ó. Isso aqui é de bolacha, ó. Ele é bolacha. É bolacha. No meio das coisas, eu vou começar a olhar tudo. Não, está no quarto. É no quarto mesmo, no meio das coisas que eu vou olhar. Vou caçar tudinho. Doce de leite. Viu? O que tem que comer? Não sei, nós vamos achar. E aí, viu, o Jai? Passa assim, ó. No quarto. Ai, que coisa feia, credo. E quando eu entrei, tinha uns farela de bolacha em cima. A menina maluquinha fez uma coisa pela turminha da árvore. Babi nunca comeu biscoito. Você já comeu biscoito? Nunca comeu. Então, está aqui o biscoito. Para aqui. Não para o meu de leite, porque eu não sou muito de doce. Mas daqui a pouco eu vou lá pegar uma lada de leite condensado para a gente tomar aqui. Já que tem biscoito para tomar, Débora. Eu não fiz de sacanagem. Obrigada, Débora. Não, é de vocês. Eu nem como biscoito. Dá-me, curtindo. Corujão, fica tranquilo. A gente continua de olho aqui em A Fazenda 14, justamente para trazer essa nossa análise apurada, né? Você continua também observando tudo daí, viu? E, ó, não vou embora sem deixar o meu agradecimento muito especial à Aurora, nosso patrocinador. Em mais uma temporada de A Fazenda News. E não esquece, não, avisa todo mundo, manda no grupo de WhatsApp, porque você sabe que a análise da Fazenda 14, você acompanha aqui no nosso talk show A Fazenda News, aqui na Record News. Logo depois da Fazenda na Record, já avisa todo mundo que a gente continua falando do jogo em A Fazenda News. A gente se vê. A Fazenda News. Oferecimento. Aurora Premium. Churrasco com um toque a mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.